Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre personalidade não define caráter. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar para vocês sobre a UniTV, a TV por assinatura, com planos a partir de R$ 39,90 mensal, que te dá acesso a filmes, séries, animes, canais de TV, futebol e muito mais. São mais de 400 canais de TV e mais de 50 canais em UHD, disponível para TV Box e Smart TV. Cadastre-se com seu e-mail ou número de telefone e obtenha um tempo de teste grátis por 7 dias. Tudo em um único lugar para você escolher entre os últimos lançamentos do cinema, programas de TV, documentários e esportes ao vivo. Selecione vídeos ao seu gosto. Não perca tempo, assine agora e garanta o melhor por TV em assinatura. E para quem deseja fazer o teste grátis, o link está abaixo na descrição desse vídeo e também fixado no comentário. Na palavra do Senhor, em Salmos 26, olha o que está escrito. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha vida com sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Aqui na palavra do Senhor, mostra um homem que faz essa oração dizendo para Deus, Deus me examina, o Senhor me conhece. O Senhor sabe como eu sou sincero diante de ti. O Senhor sabe como eu sou inocente. Porque o Senhor me vê, o Senhor me sonda, o Senhor literalmente me conhece. E a Deus ninguém engana. Então que esse vídeo seja um vídeo de reflexão para a tua vida. Personalidade não define caráter. E na Bíblia deixa claro muitos exemplos sobre isso, sobre esse fato. Judas era um homem quieto, era um homem calmo. E no final de tudo, foi um grande traidor. Usado literalmente por Satanás. Pedro era um homem esquentado. Um homem bravo. Fazia coisas que Jesus muitas vezes corrigia. Arrancou a orelha do soldado e Jesus não aprovou esse ato. Mas no final, ele não negou Jesus e morreu crucificado de cabeça para baixo. Em uma cruz por amor ao seu Deus. Muitas pessoas pegam o versículo bíblico falando que os frutos do Espírito Santo é mansidão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mansidão é o seu espírito manso. Você sabe o que é um espírito manso? É quando você tem paz. É quando você confia em Deus em meio às tribulações. É quando você descansa a tua alma, o teu espírito, nas promessas, no amor, na fidelidade de Deus. Lobos em peles de cordeiro. É o que mais existe. Sabe aquela pessoa boazinha? Voz mansinha. Ai, porque eu amo Jesus. Ai, porque eu sou muito calma. Eu sou muito mansa. Deus conhece o coração. Muitas vezes engana a multidões. Com aquele sorrisinho manso. Mas Deus muitas vezes olha lá dentro e vê quanta podridão existe. Quanto pensamento mal. Quantas coisas erradas essa pessoa pode fazer no oculto e ninguém vê. Ninguém sabe. Porque existe uma máscara de bondade, calmaria, mansidão. Não se deixe enganar. Personalidade não define caráter. Muitas pessoas que você pode até conhecer e dizer, aquela pessoa ali é muito brava, mas é sincera. Aquela pessoa ali, ela é tudo menos calma, mas ela ajuda quem precisa. Ela abre a porta da casa dela para quem precisa. Ela não nega ajuda para ninguém. Ela não nega oração para ninguém. Ela sempre está disponível. Ela é brava. Mas ela está disponível sempre. E Deus usa a vida dela. Tudo que sai da boca dela se cumpre. E aquela pessoa mansinha. Nossa, mas ela é tão calma. Mas ela não ajuda ninguém. Ela não ora por ninguém. E de fato, ela não obedece os mandamentos de Deus. Tudo que ela faz é no oculto. Ela mente. Ela trai. Ela tem inveja. Ela suborna. Ela manipula. Eu prefiro estar ao lado de pessoas que expõem os seus defeitos. Pessoas transparentes. Que já deixa claro os seus defeitos. Ó, o meu defeito é isso aqui. Do que aquela pessoa que se mostra o tempo todo. Santinha. Boazinha. Perfeitinha. Esses são os mais perigosos. Toma cuidado. Eu, Daniele, prefiro estar no meio de pessoas que erram. Mas que assumem. Que são transparentes. Ó, esse é meu pecado. Olha, eu sou fraca nessa área. Eu confesso. Mas eu creio que Jesus vai me mudar. Olha, eu realmente sou muito brava. Eu realmente preciso mudar. Mas eu confesso. Eu sou transparente. É desses que Deus se agrada. Dos sinceros. De coração. Mas aqueles. Que usam máscara. De calmaria. De boazinho. De santinho. Ai, eu sou perfeito. Eu não faço mal pra ninguém. Todo mundo faz mal pra mim. Mas eu não tenho defeitos. Vou fazer vídeos pra falar dos defeitos de todo mundo. Menos dos meus. Mas por quê? Porque eu não tenho. Eu sou um amorzinho. Eu sou a vítima. Eu sempre sou a vítima. Cuidado. Esses são os mais perigosos. Prefira estar ao lado de pessoas sinceras. Por mais defeito que essas pessoas tenham. Elas expõem. As suas fraquezas. Não escondem. E são destes. Que Deus se agrada. Amém? Que seja um vídeo de reflexão pra tua vida. E eu quero finalizar esse vídeo com uma oração. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu, da terra e da vida. Nos colocamos na tua presença. Em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Pai. Eu te peço perdão pelas nossas falhas. Pelos nossos pecados. Pelos nossos erros. Até mesmo aqueles pensamentos. Que vieram sobre nós. E não te agradou. Perdoa. E joga no mar do esquecimento. Pai. Eu te agradeço pela tua paciência. Pela tua misericórdia. Pelo teu amor. Pela tua bondade. Deus sonda o nosso coração. Examina no Senhor. E se houver em nós. Algo que não te agrada. Arranca de nós Senhor. Em nome de Jesus. Vai nos ensinando. Vai nos libertando. Vai nos curando. Vai nos transformando. Vai nos evoluindo. O rumo. A mente de Cristo. Papai. Não permita. Que o nosso coração seja hipócrita. Não permita. Papai. Que nós venhamos usar máscaras. Para agradar humanos. Sendo que o Senhor vê tudo. E o que me importa. É agradar ao Senhor. E não. As seres humanos. Porque é dele. Que vem a nossa recompensa. Não adianta. Você usar uma máscara. Sendo que Deus vê tudo. Que você faz no oculto. Halabarabarabassure. Seja sincero com Deus. Abra o teu coração. Mostra para ele. Os teus defeitos. Mostra para ele. Os teus pecados. As tuas limitações. As tuas imperfeições. E pede para ele te libertar. Te curar. E te transformar. Aleluia. Porque Deus dá graça aos humildes. Mas ele resiste aos soberbos. E eu te digo. Humildade. Não tem nada a ver com um rostinho de bondade. Ah, porque eu sou humilde. Ah, porque eu não ligo para riquezas. Eu não ligo para vaidade. Eu sou muito humilde. Mas o teu coração está lotado de inveja. De amargura. De ódio. De rancor. Vazio de oração. Vazio da palavra de Deus. Vazio da intimidade com o Espírito Santo de Deus. O que adianta usar uma máscara de cordeirinho para a sociedade, sendo que Deus lá do céu te conhece no oculto e vê o teu coração cheio de veneno. Arrependa-te. Porque a Deus ninguém engana e a tua recompensa não virá de homens. Seja para o bem ou para o mal. A tua colheita vai vir das mãos de Deus. E a tua colheita é aquilo que tu faz no oculto. Seja sincero diante de Deus. Examine a si mesmo. E confesse que você é um pecador. Assim como eu. Pó da terra. Dependente de Cristo. Cheio de defeito. Mas que não esconde. Que expõe. Que mostra para Deus. Porque sabe que necessita do favor de Cristo. É desses que Deus se agrada. Dos sinceros. De coração. Como está escrito. Em Salmos 26. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe. Se você gostou desse vídeo. Curte, comenta, compartilhe. Ativa o sininho. E se inscreva no meu canal. As minhas redes sociais. Facebook, Instagram e TikTok. Estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser comprar os nossos livros e camisetas. As informações estão na descrição. Para quem quiser me enviar presentinhos, cartinhas ou recebidos. Essa é a minha caixa postal. Semeie em nosso ministério. Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus. Divulgue seu negócio comigo aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais. Se você quer ser membro do canal Querida Dani. É só ativar o botão aqui na minha página inicial do Youtube. E você terá exclusividades. A paz, senhores. A paz, senhores. Estamos. A desconfiança. Muito. Muito. Alegre. Alegre. Pure. Pure. Seguidores. Seguidores. Da querida. Da querida. Dani. Da. Nós. Aqui na África. Passando momentos difíceis. Mas nós agradecemos vossas ajudas através da vaquinha da missionária Eloísa. Amém. Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra. E o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé. Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos. E também fixado nos comentários. Beijos a paz. Amo vocês. Que Deus os abençoe.